Essa questão do Einstein e Pelé, por exemplo, acontece muito frequentemente, só que em níveis menos díspares entre o filho e o pai. Quer dizer, o filho, você cobrança, sei lá, o pai é dentista, o filho vai ser dentista. É mais ou menos fácil de atender. Agora, tipo, o pai é o maior físico do mundo, o maior jogador de futebol do mundo. Qual a probabilidade do filho alcançar aquele mesmo nível? Só que as pessoas que estão ligadas, elas acham, por exemplo, o filho do Pelé, eles dizem, Ah, além dele ser filho do Pelé, ele tem a oportunidade de treinar com o pai que vai dar aula. Não, e Pelé também foi filho de jogador, não é isso? Pelé também foi filho de jogador, não é? É, mas só que uma situação totalmente diferente. Um jogador acima da média, mas que não era um pica das galáxias, não é isso? E o ambiente que ele evoluiu foi menos favorável, exigiu mais dele, então foram muitas situações diferentes, né? E no caso, quer dizer, a genética dele, o ponto central é que a genética dele era muito diferente. Quantas pessoas no mundo tem genética do Pelé? Acho que talvez nenhuma. É, o cara, por exemplo, cabecear de olho aberto, não sei o que lá, não são habilidades que o cara adquire com o tempo, né? É, o Cristiano Ronaldo, por exemplo. O Cristiano Ronaldo, ele deixa bem claro, ele procura já adaptar, preparar o filho dele, que o filho dele não vai alcançar os resultados dele, que o filho dele não treina tanto quanto ele, então ele já prepara. Só que a maior parte das pessoas não tem essa visão do Cristiano Ronaldo, além de ser um recente jogador, ele é um pessoal muito inteligente e que enxerga bem essa situação. Então ele já está preparando o filho dele para não ter esse tipo de frustração. Até talvez haja cobrança externa, mas dentro de casa não tem, e ao mesmo tempo ele está preparando o filho para saber a probabilidade do caminho que ele está seguindo. Alcançar o resultado do pai, ele não vai chegar nem perto. E nem precisa, né? Exatamente. O filho desse cara precisa ganhar dinheiro, ele tem que ser bom a ingerir dinheiro, não é isso ou não? Então, pois é. Tem que saber onde vai ter residência tributária. Esse cara deve ser bom de direito e de finanças, né? O do Peret também não precisava, pois é, o do Peret também não precisava, só que havia uma cobrança que acabou provocando, não dá para atribuir a culpa disso. Mas que acabou precipitando. Acho que provocou uma parte dos problemas, e o Cid tinha essa cobrança muito. Teve o Justin Chapman, que ele teve 298 de QI na infância, e parece que a mãe dele comprou os resultados do teste com uma amiga médica. Era mentira. Era falso. Só que ele tinha, parece que uns 150 reais. Ele era um pica, mas não decidível. É, e colocaram 298. E aí ficou uma cobrança tão... Ele ficou com 4 anos de idade. Com 6 anos ele tentou se matar, de tanta pressão que tinha em cima dele. Rapaz, um guri de 6 anos tentou se matar. Para alcançar o resultado. Você viu que absurdo. É muito. Quanto ao se matar como? Jogando pela janela? Os detalhes eu não sei. Mas se você pesquisar na internet, você encontra a informação do Justin Chapman, que tentou se matar com 6 anos. Isso foi no final dos anos 90, 99, 2000, mais ou menos. Entendi. E o Cidis, o Cidis não chegou a tentar se matar, mas ele meio que morreu com 40 e poucos anos, mas muito novo também. E uma vida, só teve trabalho de... De merda. É, subqualificado. Porra, eu queria que... Agora, trazendo a opinião do... E o próprio Einstein, passou o ano sendo secretário... Sim, trabalhava de patente, né? De contínuo, né? E tem nessa sociedade de alto aqui, tem o Rick Rosner, ele era... Em muitos anos ele foi segurança de boate. O Chris Langan, o Rick Rosner foi meu colega no International High IQ, o Intercontinental High IQ Fórum 2022, o Rick Rosner foi representante da América do Norte e foi representante da América Latina, né? E o Rick Rosner, ele passou anos trabalhando como segurança em boate. O cara tem 192 de QI e ficou trabalhando em uma atividade sub... E o que você recomendaria a um pai que acha que o filho tem habilidades extraordinárias? O que que faz? Tem que fazer uma avaliação psiquiátrica, psicológica primeiro, né? É isso? E buscar uma educação especial para o guria, é isso? O Brasil não tem um ambiente adequado em lugar nenhum no Brasil, né? Porque a educação para o Brasil está toda falida. Tire seu filho daqui, né? Eu acho que é quase inevitável. Eu acho que se for possível, ou se permanecer dentro do Brasil... Porque eu não posso recomendar para a pessoa tirar a criança da escola. Isso meio que seria... Talvez até seja necessário, mas a pessoa tem que decidir isso por conta dela. Não posso vir aqui fazer uma apologia... Mas não tem escola para essas pessoas não no Brasil? Nenhuma? Teve do João Carlos de Gênio... Que deixou de existir. É, inclusive por pressão do MEC. O MEC além de não ajudar ainda atrapalha. Não tem escola para crianças... Tem escola para criança especial para baixo. Os crianças e crianças especial para cima não tem. Eu conheço dois. O do João Carlos de Gênio e o do Daniel Antipoff. O Daniel Antipoff em Minas Gerais, o João Carlos de Gênio... Então não existem essas escolas? Não existe mais. Durou... Aqui já existiram. Já existiram. Em algum momento não existe. Porque o João Carlos de Gênio fez um projeto. Ele tentou fazer um monte de coisa, né? Conseguiu fazer uma parte no final dos anos 70, começo dos anos 80. Ficou durante um tempo. E o MEC de tanta pressão acabou tendo que fechar. E a maioria desses alunos devem ter tudo caído fora do país, né? Eu não sei. Acho que uma grande parte eu acho que não. Uma grande parte porque não é fácil... A maior parte... Porque 95% das crianças talentosas são pobres. São famílias pobres que não tem... O perfil do migrante mineiro é exatamente esse. O cara pobre, né? Isso que ouviu de alguém que foi ser não sei o que lá. Como é o nome do brother lá? Lá do Fellas? O Ender. É isso. O cara veio do nada, foi ilegalmente na Tora. O cara vai metendo bronca, metendo bronca. Na hora que vê, tá morando no... É vizinho de Silvio Santos lá, né? É isso. Vizinho de Gugu, Silvio Santos e Peter Jordan. De Gugu Santos, a porra toda. E Peter Jordan. Morando numa casa de milhões de dólares. Chegou na Tora lá ilegalmente. Aí depois casou com a mulher na Tora, né? Vai, vai. E tendo no limite da competência, né? O lugar onde tem lei, onde tem oportunidade, o cara sobe até onde deixar, né? É, eu acho que essa questão... Porque muitas crianças não estão preocupadas com essa questão financeira. Elas estão preocupadas em produzir ciência, matemática... E isso é mais avançado para produzir aqui ou lá? Pois é, exatamente. Só que para sair daqui, eles seriam de dinheiro para sair ou que seriam de uma bolsa, algum mecanismo que levasse os caras para lá. Então, muitos deles não tem condição de sair. Porque eles ficam só preocupados em produzir, produzir, produzir. E tem vários pessoas que me seguem lá de orientação matemática. Mas se eles forem realmente muito inteligentes, vai ter gente até do país. Que nem sabe que eles existem. Do país que... Mas no Brasil não tem uma prospecção que descobre essas crianças. Ele nem sabe que existem. Aí é difícil. Tem o Alex T. Ele ganhou três vezes a Olimpíada do Brasil na matemática. Ganhou duas vezes da astronomia. Uma vez da física. E a mãe dele era empregada doméstica. Aí ele conseguiu... É, mas um cara desse, meu irmão, qualquer universidade do exterior que ele documentar isso, ele tem bolsa, bicho. Mas não é assim, cara. Ele tem um patrocínio da TIM, que é uma merreca. Rapaz, qualquer universidade americana que esse cara documentar tem que comprovar. Ele não vai deixar a mãe dele... Tem um caso que eu sinto naquele... Ah, então não é porque não quer, né? Isso, não. Não, não é tão simples assim. Ele vai deixar a mãe dele se ferrando aqui e vai pra lá. Depende da menor de idade? Agora não, agora, mas ele... Teve outro que eu citei naquele vídeo que você assistiu do César Lattes. Aquele do Prêmio Nobel. Sim. Aquele... Tem um rapaz que é o... Fernando... Agora eu não me recordo o nome dele. Mas que ele, em 90... Em 2004... Quando eu fui conversar com o Edmilson Mota, que era coordenador da Olimpíada da Matemática em São Paulo... Eu falei... Ele comentou sobre esse garoto que ele tava... Que ele tinha que voltar pro Nordeste. Ele morava em Lagoa do Carro. Que é uma cidade... Talvez você conheça. Uma cidade periférica no... Você conhece Lagoa do Carro? Não vou me falar. Periférica em... Acho que Pernambuco ou Paraíba. Chama aquela lagoa. Se você precisar, você acha aí. Já verifica onde é. E ele foi pra... Ele morava nessa cidade. Que é uma cidade muito pequena. Sem recurso nenhum. E a mãe dele... Ele tinha 13 anos na época. Ele tinha... Ele era... Dia de escola pública. Ele tinha tido uma nota mais alta que da escola particular. Extremamente talentoso. O guri era um monstro. É, extremamente talentoso. Tirava leite de pedra, né? Tirava leite de pedra. E ele teve que voltar porque não tinha condição. Mas ele... Era em São Paulo. Voltava de onde? Ele tava onde? Tava em São Paulo. Mas ele ia voltar porque a mãe dele perdeu o emprego. Aqui ele tinha que retornar pra essa lagoa do carro que lá é um... Tipo uma tribo lá, né? Não é uma tribo, mas tipo... Mais ou menos. Uma coisa primitiva. Primitiva. Teve que sair daqui. E aí eu falei, se você quiser ficar lá em casa, né? Porque eu morava numa favela. Eu falei... Eu vou lhe criar pro meu filho. Falei, se quiser... Se quiser eu não tenho muita condição. Mas o que eu tenho lá é o meu pai dele. 13 anos. A mãe ficou com medo porque tipo... Pé doce o Jack. O cara quer... Porra. Foi isso que ela pensou. Esse meu devolho não vai comer meu filho, não é isso não. É. Você já tinha mulher na época, não? Não. Aí realmente complicou mais ainda. O próprio Dilson falou... O próprio Dilson falou... Eu já ofereci também. Ela não quer. Ela tem medo de acontecer alguma coisa e tal. Quer dizer, o cara que era o coordenador do Império da Matemática em São Paulo ofereceu. Eu ofereci também pra ficar lá em casa. Só que ela preferiu levar. Levou o garoto pra lá. Ele acabou depois fazendo doutorado e tal. Depois de... 10 anos depois. Mas na área de ciência pura, não? Só que ele nunca chegou. Ele poderia ter produzido num nível muito alto. Top mundial. Ele tá fazendo alguma... Assim, não chegou nem perto do que ele poderia ter chegado. Imagina um professor de federal que tinha 3 dias. Agora ele tirou a família da merda. Ah, isso foi em 2004? Então ele tá com 33, né? Mas um menino desse, fazendo uma aplicação, você acha que pras grandes universidades, a questão é essa, né? Mas ele vai deixar a mãe sozinho e vai embora? Porque ele cuidava da mãe dele lá. Então, é. A mãe sustentava ele, porra. Se ele fizesse... Se ele se um lugar tão primitivo assim, essa mulher deve ter uns 5 filhos. Qualquer remessa que ele fizesse, ela ia ser a melhor barriga da vila, né? E os patrocínios que eles oferecem não são adequados também. Você vê, por exemplo, o cara, pro cara entrar em Harvard, ele não tem uma bolsa. Ele tem, tipo, uma isenção. Ele ganha... Se for atleta... Isso mora de graça, come de graça a estudar. Se for atleta, sim. É, então, mas ele vai se manter com o quê lá? Tipo, ele vai ajudar a mãe como? Não é uma coisa... Sim, é F1. F1, tipo, visto estudante, permite que o cara estude, trabalhe meio turno em qualquer instalação da universidade. O cara pode trabalhar na biblioteca. Só o fato. Ele pode ser garilha, lixeira na universidade, fazer qualquer coisa ali dentro. É, o Newton fez isso. O Newton, durante muito tempo, ele pegava os pinicos dos colegas e o Newton trabalhava pegando... Pode ser bibliotecário, qualquer merda ali dentro. Só que o cara já tá perdendo muito a performance que ele vai perder. O que ele poderia dedicar esse tempo a estudar... De ter duas, três horas perdidas por dia limpando o pinico. Ou mais, né? O Newton ficou anos fazendo isso. Quer dizer, o Newton teve força de vontade, foi lá e tal. Não, e a grande contribuição de Newton veio da universidade ser fechada pra pandemia. Que é uma coisa que a gente também experimentou. Em 1964, né? Ele foi pra casa, passou a ter tempo livre pra produzir a porra do livro, não é isso? Sim. Mas eu acho que esse cara vai se frustrar muito mais. Os principais avanços dele foi pela peste negra. Exatamente, que fechou a universidade. Peste bubônica, né? Não tinha mais negócio de merda de fazer atividade nenhuma, só vai levar pra casa e teve tempo livre pra... Sim. Eu acho que esse cara vai se frustrar muito. Eu acho que ele já deve estar, né? Se ele não for pra... Eu acho que ele já deve estar. Se ele não for pra uma universidade lá fora... Bicho, um cara desse... Ele vai se frustrar muito, cara. Se esse cara... Ele vai virar um braço de federal, que mama seus 20 contos por mês. E não é só esse. Esse é um doido. Esse é um doido. Ele vai ficar feliz e orgulhoso ou não? Vai. Porra. Ele tem que sair fora. Ah, mas minha mãe, não sei o que... Manda dinheiro e depois... Cadê um tempo? Não, irmão, não. É só ele? Não tem tio, porra. Aí você tá interpretando como se a culpa fosse dele. A culpa, na verdade, do governo e das empresas de ter identificado o cara e de ter identificado o cara. Não tem tio, não tem irmão, não tem primo, não tem pralito pra caralho, né, Isonel? Aí, eu acho que a família... A família não é uma família estruturada, assim... Se você pega uma família, tipo... Sei lá, a família de Dom Pedro. Talvez não conheça o detalhe da vida dele. Que não sabe quem é o pai, né, Isonel? É isso que eu ia falar, mas não cheguei a falar, mas talvez não saiba. Eu não conheço a história do cara. Mas eles conhecem, é melhor nem dizer não conheço não, é tão vergonhoso que eu nem vou dizer o nome do cara. O cara não foi preso, né, velho? É, então, por ser... Tem coisa pior que ser preso, não vem. Como é que você vai analisar? Eu teria orgulho de dizer meu pai foi homem e matou. Não é isso? Dependendo do que seja, você diz com orgulho, né? Como é? Meu pai foi preso na rua Mariano Crocó... Mariano Crocó... Mariano Crocó... 37, não é isso? Dependendo do que seja, o cara não é um Tupirani, meu irmão. Meu pai é Tupirani. Porque ele é um cara... Porra, esse cara... Você gosta de um pastor de Tupirani? Não, mas você não acha que é de rocha, não? Porque ele é cara de rocha ou não? É, eu acho ele muito doido. Rapaz, ele tem muita convicção no que ele diz, não tem, não? É, não é à toa que ele tá preso. Não é à toa que ele tá preso. Ele fez o que ele quis, mas... Não é ao repugio de azuis a lucro, O que assim seja, não é isso? É... Pai, mas... E eu acho que ele tá preso é porque... É por causa do que ele falou dos judeus, né? Tudo! Tudo, bicho! Você não viu... Você viu aquela música dele dos muçulmanos? Mas bicho, bicho... Você já viu? Não, não. Eu vi ele falando dos judeus, vi ele falando das mulheres, da Aline Barros... Não, ele botava os meninos pra cantar sobre os muçulmanos, pra se quiser a música dele dos muçulmanos. E tem uma música dele que eu acho que é a principal. A cura para o homossexualismo. Você já viu essa música dele? Não. Pra se quiser, aí, pastor Tupirani, ele tem uma música dele... Que medo é essa, cara? Quer que pesquisa mesmo? Põe aí a pesquisa aí. Será que ele não vai derrubar você com copyrights, não? Não, eu não vou passar a música, não. A olhada dela que dizia assim, não faça isso que vai cair o negócio aqui. Ela quis dizer, o olhar dela quis dizer, foi isso, foi ou não foi? Confirma aí se foi. Não, vamos ver, só a letra. Põe a letra aí. Tem certeza? É isso que ela quis dizer, tipo, vê o que você tá fazendo aí. A música começa com uma seta satânica te contaminou, não é isso? Pastor Tupirani. Se você escrever aí uma seta satânica te contaminou, aparece o resto da letra da música. Que é isso? Rapaz, esse cara tem muita convicção, não é não? Como eu falei, não é à toa que ele tá preso. Não, e não fugiu, nada, dizia o endereço, vem me buscar, não é isso? Ele queria ser preso, não é isso? Vem me buscar. Ó, cadê que você aceitou a foto aqui, com o Sacani no Instagram? Não vi não, cadê? Você aceitou na hora. Põe lá, pô, põe lá. Tem que aceitar aí o bagulho, velho. Cadê? Você me mandou no... Justiça condena pastor por... Peraí, volta aí. Não, o nome da música é cura para homossexualismo. Justiça condena pastor e seguidor por intolerância. Sério, põe não, põe não. Vai cair da merda isso aí. Vai dar merda isso aí. Isso aí é problema, viu? Mas quem tiver interesse, já tem informação suficiente para ir atrás, não é isso? Aqui, ó, eu que mandei. Olha aqui, ó. O headcast que postou. Isso, headcast oficial. Aí, pronto, Magneto. Bom, finalizou aí, vai. O assunto do pastor Tupirani. E aí, ó. E aí, ó.